Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Paint Color. Hoje, eu vou falar dos filmes termocolantes, ou filme de recorte, em cima do papel, usando a laminadora Minky. Pra quem não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. E a gente traz sempre conteúdos de filme de recorte, sublimação, de vez em quando encadernadora, minky, mas sempre dicas muito legais e bem prestativas, direto ao ponto, sem enrolação, aí pra vocês aí do outro lado. Hoje, eu vou tirar uma dúvida de muitas pessoas que querem saber se dá pra aplicar filme termocolante ou filme de recorte em cima do papel e depois do Bell PP. Então, eu vou fazer das duas formas e mostrar aí pra vocês. Então, eu fiz impressão de dois desenhos, assim, em folha... Essa daqui é a folha Offset, 120 gramas. Eu imprimi com uma impressora jato de tinta e eu vou fazer a laminação aqui com vocês, tá? Eu tenho aqui o filme termocolante já recortado. Esse filme, ele já vem com essa máscara de transferência e também já vem com o filme. Então, eu faço o meio corte do avesso ao contrário e tiro o excesso. Esse filme, ele vem dessa forma assim, tá? Então, eu preciso fazer o meio corte e espelhar o meu corte. Então, ele vem em duas camadinhas. A gente vai dar um zoom aí pra vocês, pra vocês verem aqui. Então, essa máscara e esse aqui é o filme que a gente vai fazer a aplicação. Eu recomendo que você faça na laminadora somente esse modelinho, que é o filme de recorte foil, o dourado e o prata. Mais pra frente, a gente vai ter outras cores, mas eu recomendo que você use somente essas duas pra fazer a aplicação na laminadora por enquanto. Os outros modelinhos, eu não recomendo por causa da cola do liner, que ele pode fazer a marcação do seu papel na hora de você laminar por causa da pressão. Num outro vídeo, que a gente vai gravar depois, eu vou falar de como fazer a aplicação dessa mesma técnica com o ferro de passar primeiro, pra não fazer a marcação do liner e passar na laminadora. Mas isso aí fica um conteúdo pra próxima vez, pra gente não misturar as coisas aqui. Combinado? Então, eu vou aplicar esse filme de duas formas. Uma eu vou aplicar por baixo do BOPP e a outra eu vou aplicar por cima do BOPP, ok? Então, eu vou ter aqui a minha pastinha da MINK. Deixa aqui. Deixa eu já ligar a minha MINK. Eu uso... Eu uso temperatura 2, tá? E aí, quando ele fica verde, é porque ele já tá pronto pra ser usado. Agora, eu vou fazer a preparação aqui do meu papel, tá? Então, eu tenho aqui, vou colocar ele na minha pasta. E eu vou posicionar aqui em cima do papel, onde eu quero que fique o meu filme termocolante, tá? Esse filme, o prata e o dourado, que eu falei pra vocês, que só podem ser usados aqui dessa forma, ele tem um efeito metálico, que fica igual o foio que vocês fazem com laser e depois colocam o foio em cima pra laminar novamente. Então, ele dá o mesmo efeito, tá? A vantagem desse material é que não precisa... Você tem impressora laser, você também não tem aquelas falhas que de vez em quando acontecem no foio, tá? Então, eu vou vir aqui. Aqui é mais simples, né? Vocês já conhecem o processo. Só colocar aqui e esperar ele passar e completar o ciclo aqui do outro lado. Enquanto isso, eu vou preparar aqui a minha outra parte. Vou usar o BOPP brilho, mas vocês podem usar o outro BOPP fosco, o glitter, que também eu já fiz um teste e ficou super bom, tá? O problema de usar esse BOPP é que ele enrola todinho, né, gente? Então, coloca aqui em cima. Vou puxar e vou recortar. Impressa o estilete, por favor. Ah, o estilete tá aqui na minha mão. Ó que louca! Você é maluco, é? Vocês perceberam que eu não sou muito do BOPP, né? Mas o que eu não faço pra falar e mostrar pra vocês que dá certo ou não. Mas tudo bem. Ficou meio comidinho aqui, mas não tem problema. Aqui do outro lado já saiu o meu... A minha aplicação. Eu vou mostrar aqui com o zoom bem grandão pra vocês, que vocês têm que tirar essa parte, ó. Estão conseguindo enxergar com o zoom bem grandão? Vocês podem perceber que não ficou a marca do meu papel. Então, ficou perfeitinho, tá? Vou deixar ele aqui de lado e vou fazer a outra aplicação do BOPP primeiro, pra depois fazer a aplicação do meu filme termocolante, tá? Então, eu vou vir aqui. O BOPP, ele é bem fininho, então você tem que tomar cuidado pra ele não... E não dobrar na hora de você colocar aqui. Estica ele. Gente, se vocês trabalham com BOPP, eu tô fazendo alguma coisa de errado, deixa aí nos comentários, tá? Eu vi a Elaine e a Tati aplicar o BOPP, mas eu não lembro. Aqui. Ó, prontinho, tá? Agora eu vou laminar o meu papel offset com o BOPP. Ó. Aí ele vai sair lá do outro lado. Enquanto isso, vou cortar mais um pedaço de BOPP, pra colocar aqui em cima do outro. Eu vou fazer o recorte com a tesoura, porque vai ficar melhor. Eu sei que com o cortador circular fica melhor. Podia ter trazido, né? Eu tenho um ali da Sizzix. Da Sizzix? Não, da Uiar. Eu acho que é da Uiar. Tá terminando lá. Vou recortar essa rebago aqui. Pra não grudar na minha pastinha. Se vocês quiserem, vocês sabem que vocês podem usar o Teflon, que a gente vende aqui, né? De metro. Tá? Deixa essa parte. A pastinha entrou um pouquinho torta? Aí ficou meio estranho aqui. Mas tudo bem. Ó. Vou deixar esse daqui que eu recortei aqui de lado, um pouco, pra eu poder tirar aqui da pastinha. aqui. Não sei se é assim que fica, mas... Aqui ficou uma parte aqui que a gente precisa refilar depois, tá? Agora, eu vou pegar o primeiro que eu fiz com vocês. Esse daqui, né? Eu apliquei direto o filme termocolante foil no papel e agora eu vou laminar, tá? Então, eu vou colocar o papel aqui. E eu vou trazer o meu B.O.P.P. Pra ele ficar bem grudadinho. Esse B.O.P.P. a gente tem aqui na empresa, na Pente Color. Vou deixar... Se vocês precisarem, chamem a gente no direct. Ou eu posso deixar aqui o link aqui embaixo, tá? Então, eu vou colocar aqui. Esse aqui é o brilhoso, tá? Coloca aqui. E aqui. Eu sei que tem aquelas máquinas super profissionais que colocam B.O.P.P. em tudo. Deve ser bem melhor do que ficar fazendo assim, né? Mas pra grande quantidade. Aqui a gente tá falando de artesãs que estão começando agora, tá? Então, ó. Coloquei aqui. O B.O.P.P. tá por baixo. O B.O.P.P. não. O filme tá por baixo. E o B.O.P.P. por cima. Vou colocar aqui. E aí, eu vou deixar. Enquanto isso, eu vou vir aqui com esse outro. E vou tirar essas rebarbas. Essa basezinha aqui, a gente também tem. Essa base verde. Tem verde, rosa, preto, azul. O azul bonito. Gosto do azul. O azul céu bonito. Como que ele fica todo assim, hein? Não sei. Se vocês souberem, depois contem pra mim. Aqui. Aqui desse outro lado. Pode ser que o estilete seja cego, né? Pode ser também. Aqui. Aqui dessa forma. Pronto. Agora, esse daqui, eu vou colocar o filme por cima, tá? Então, ele é... O caderno é assim, né? E eu vou colocar aqui, tá? Aqui tá terminando. Esse daqui é o nosso primeiro resultado. Que é o filme termocolante por baixo e o BOPP por cima. Já mostro esse daqui, mas eu deixo ele laminar o outro, tá? Então, eu vou colocar esse outro. Vou colocar o filme aqui dentro. E eu vou passar aqui na minha laminadora. Deixa eu recortar. E aí, eu já mostro o resultado dos dois. Prontinho. Vou tirar aqui da base. Lembra que esse produto tem liner, né? Então, eu preciso retirar o liner. Esse aqui eu preciso tirar ele frio, tá? Tá um pouco quente. Antes de continuar, eu tenho algumas considerações pra fazer sobre o produto que fica em cima. Quando eu fui tirar o liner, teve pedacinhos que começou a soltar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar de novo aqui na minha pastinha e passar só ele, só sem nada, tá? Então, ele sem nada. Mas aí, eu vou mostrar também algumas considerações pra vocês de como ficou ali e como ficou o outro processo. Eu tive que colocar o teflon e passar novamente, porque ele tava grudando na pastinha, tá? Então, é bom colocar esse teflon pra proteger o filme. Mas, assim, pelo que eu tô vendo, ele vai dar muito trabalho pra vocês fazendo ele por cima. Então, eu acho que é melhor fazer no ferro de passar. Só ali quando você for usar em cima do BOPP. Se for por baixo, você pode fazer aqui na laminadora, tá? Mas aí, gente, no final, eu faço as minhas considerações finais pra aí vocês testarem aí também. Mas o resultado desse primeiro aqui ficou incrível. Vamos ver. Vamos às nossas considerações finais. Então, ó, esse primeiro aqui do cafezinho, eu coloquei o filme termocolante por baixo e coloquei o BOPP por cima. Esse aqui foi mais fácil de fazer. Aqui em cima, parece que ele ficou um pouquinho marcado, mas eu acredito que seja por causa da minha pastinha. Então, a sua pastinha tem que tá bonitinha pra não ter essas marcações, certo? Então, aqui você quase nem sente o filme. Você sente uma leve textura, mas você vai ter certeza que ele não vai sair da sua encadernação, tá? Esse outro, ele ficou por cima. Esse aqui, como eu coloquei o teflon por cima, ele ficou com a textura do teflon. Olha que legal. Esse é mais uma dica aí. Ele fica com a textura do tecido ou do teflon aqui por cima. Tão vendo que ele tá meio xadrezinho? Então, ele fica com a texturinha do teflon. Mas se vocês verem de perto, deixa eu olhar, ele fica com a marca quadrada, assim, da máscara de transferência. Então, como aqui a laminadora Mink e qualquer outra laminadora, a gente não tem como ajustar a pressão de laminar os papéis ou os produtos. Então, você não consegue mensurar a força. Então, pode ser que seja melhor fazer a aplicação com o ferro de passar do que com a laminadora, tá? Mas os dois resultados foram bem satisfatórios, ficaram bem bonitos. Em comparação com a laminação a foil, eu gosto muito mais desse resultado aqui do que com o resultado da laminação de laser com o foil, tá? O foil é aquele que é bem fininho, igual o BOPP, tá? Eu sei que, se você quiser fazer coisas bem pequenas, bem fininhas, seria melhor fazer com laser e o foil. Mas se for fazer coisas grandes, eu prefiro mais ter esse resultado aqui do filme termocolante, tá? Me conta aqui embaixo o que você prefere, se você gostou do nosso resultado aqui. E se você quer ver a parte 2 desse vídeo falando como fazer aplicação desse tipo de produto no ferro de passar, tá bom? Conta pra mim, se tiver bastante comentário aí. A gente faz o segundo episódio desse de laminação no BOPP com filme termocolante. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários ou manda um direct lá no Instagram pra gente, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!